Salve galerinha, BR Super Show de Bola! Sejam todos bem-vindos ao canal Macio, eu sou o Márcio Rattori chegando junto no Atelso do Youtube e trazendo mais um gameplay Super Show de Bola Galerinha, estou trazendo para vocês aqui esse jogado mais do que recomendado aqui na Steam Path of Exile Então galerinha, fica ligado aí que eu volto depois daquela vinheta Super Show de Bola Roda aí! Bom galerinha, estamos aqui com Path of Exile Eu nunca joguei, eu conheço o jogo já há algum tempo, alguns anos Mas agora que eu estou tomando essa iniciativa de trazer esse gameplay Show de Bola para vocês Mas antes da gente começar e falar sobre Path of Exile, da gente partir para o gameplay Dá uma olhada nessa introdução Super Show de Bola do Path of Exile aí para vocês Path of Exile é um RPG de ação online desenvolvido pela independente Grading Gear Games É um jogo para download e free-to-play mantido por microtransações, ahm, éticas? Ok O início de seu beta foi no dia 23 de janeiro de 2013 Em março de 2013, a base de assinantes atinge a incrível marca de 2 milhões de jogadores O jogo deixou seu open beta e foi totalmente liberado tanto na Steam quanto em seu próprio site no dia 23 de outubro de 2013 O jogador controla um único personagem a partir de uma perspectiva de cima, a famosa visão isométrica Em Path of Exile, você irá explorar grandes áreas ao ar livre e cavernas subterrâneas, as famosas dungeons Lutando contra monstros e cumprindo missões de NPCs para ganhar pontos de experiência e equipamentos O jogo empresta muito da série Diablo, particularmente Diablo 1, ou quem sabe um pouquinho de Diablo 2 Todas as áreas afora, como por exemplo os acampamentos centrais, são gerados aleatoriamente Para o aumento da rejogabilidade A exploração e combate são o ponto principal em Path of Exile Os jogadores podem, inicialmente, escolher entre as seis classes disponíveis como Duelist, Marauder, Ranger, Shadow, Templar e Witch Cada uma dessas classes estão alinhadas com um ou dois atributos A classe final, Isile, pode ser desbloqueada após completar o jogo na dificuldade normal As classes são muito diferentes entre si Mas você não será impedido de investir em outras habilidades não alinhadas com seus principais atributos Por exemplo, você como Witcher não será impedido de adquirir skills de Ranger E usar a sua arma padrão Todas as armas dropadas podem ser utilizadas Assim, se você o desejar São cerca de 1.350 habilidades passivas A partir do qual, o jogador pode escolher uma de cada vez Por trás da história de Path of Exile Bem, começou quando um pequeno grupo de entusiastas de RPG de ação Ficaram frustrados com a falta de novos lançamentos no gênero E decidiram desenvolver o seu próprio jogo Seu tempo de desenvolvimento foi de aproximadamente 3 anos Antes de ser anunciado publicamente em 1º de setembro de 2010 Desde então, a Green Gear Game publicou uma série de posts de desenvolvimento em seu site Que varia de capturas de tela das novas classes, monstros e habilidades Para apresentação ao público e à mídia Ou também aspectos técnicos Reza a lenda que seus desenvolvedores Foi os fanáticos de Diablo 1 Ficaram descontentes com Diablo 2 E criaram o que seria a visão deles da franquia O público costuma dizer que Path of Exile Possui a alma e a atmosfera Outora perdida em Diablo 2 e 3 Sendo Path of Exile O sucessor direto de Diablo 1 Então, galerinha, vamos nessa Ah, desculpa Você pode escolher aqui América, Europa, Austrália Vamos lá, pessoal Vamos criar aqui nosso personagem Temos aqui o Shadow Olha o Templar aí, pessoal Marauder Ranger Arqueira Duelista E a Witch Maneiro Maneiro Ah, fala sério Catimbozeira Uhra Existe Pronto Vamos chamar a Catimbozeira Pra Ah, fala sério Catimbozeira já existe Ah, ô Na moral Ah Ih, olha lá Fiz merda Caraca Vamos nessa Ah, com o nome errado mesmo Catimbozeira Quer ver Deve ter ficado o nome errado aí Então, galerinha Pra quem jogou Diablo Pra quem é fã da série Diablo Vocês estão aí com o prato cheio Eu confesso Eu sou fã Cara, eu sou fã Zardo da série Diablo Eu joguei muito Diablo Eu sou tão fã Da série Diablo Que eu joguei Diablo No PC e no PS1 Ih, olha lá Que porra Certo aí Morra, véi Certo, eu vou Eu vou Ok 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 O dead Will soon rise for me Not against me Bora ver Que inventar Deve ser aí Acredito Fireball Aí Diablo 2 Beleza Primeiro ato Excelente Será que a galera Que tá online, viu Primeiro ato Excelente Segundo ato Quando chegou naquela cidade lá Do deserto lá A parte do esgoto Foi maneira Tá Interessante Quando chegou no deserto Aí desandou Quando chegou Cara Quando chegou no Quando chegou na selva Aí Meu irmão Puta Que Pariu Só falando assim De cara Que espiga e meuzinho Rata nisso Rata nisso Rata nisso Agora Quando foi no quarto ato Aí era Diablo Que a gente conhecia Aí foi show de bola Porque aquele O segundo Terceiro ato Meu irmão Foi duro Foi duro de aguentar Diablo 3 Joguei mesmo Só por causa Do nome Comprei até Prevenda E tudo Eu comprei o jogo Em mídia física Até Ou seja Eu fiquei um mês Do pessoal que comprou Mídia digital Né Eu fui jogar um mês Depois da galera A galera que comprou Mídia física Do Diablo 3 Compensação Eu ganhei uma camisa Show de bola Eu acho que vocês já viram aí Em algum vídeo Olha Eu peguei Eu peguei Qual é a arma dela Oficial Scroll of Wisdom É Botão esquerdo Para Deve ser identificador Quer ver É Padrão Identificar alguma arma Sem nome Posso equipar isso aqui Bora ver Vamos lá Ela é uma feiticeira Tenho que arrastar Onde será Aqui O que ela está usando Uma Uma Physical damage 3.6 Cadê a parte mágica Attack speed Critical strike Ok Physical damage 5 3.6 3.7 Eu não uso ataque físico Deve ser Critical strike Strike chance Não Não deve ser Vamos lá Eu estou com a espada Hein É É ataque físico Que usa com ela Isso o que? Uma varinha Opa Lembrando pessoal Que todos esses Loots aqui Você vende Viu Para fazer um Jim Jim E olha lá Estou morrendo Cara 1 e 2 Ok Entendi Gráficos estão Excelentes Ah Eu tenho que admitir Isso aí Eu vi outro Tem que ficar Passando o mouse Para ver se Encontra alguma coisa Pessoal Posta aí Nos comentários O famoso Barrilzinho Que explode Poste aí Nos comentários Se vocês querem ver Mais gameplays Aqui do Path of the Isle Entendeu? Jogando com os amigos Aí Certo Como recupera a mana? Ela vai recuperando Gradativamente Sozinha Olha lá A mana vai subindo Olha lá O Cash Shop É pessoal Tem que ficar Passando o mouse Aqui Para encontrar Alguma coisa Viu Olha aí Padrão Diablo De qualidade Olha aí Mapa No Tab Mapa No Tab No Tab No Tab No Tab Bateu Pã Correu Se afasta Olha aí Pessoal Cara Eu tô Indigno Tô De cara O famoso Cheste E eu Pensava Seria Uma Mãe Agora De Ireland De slope Todo Tem que ser Não O que é isso? Peraí, peraí pessoal Não pode, não pode porque aquela abertura ali é verde Ah, saquei, saquei a parada E aí cara, diabo, quem é fã de diabo 1, diabo 2? Aí vocês vão estar com o prato cheio, galerinha, na moral Ok, aqui, aqui, vamos lá Inteligência, mais mana Mais 2 inteligências Spell damage Bom, apliquei mais Dano no ataque mágico Cara, e se tem uma coisa que eu adoro Quando eu estou jogando esse tipo de jogo É habilitar todo É não deixar nenhum espaço branco nos mapas Eu caço tudo, eu vou andando em tudo Eu faço 100% de cada andar Cada lugar que eu vou andando Mas parece que aqui você não vai abrindo, né? Já está tudo aberto Opa, não vi Ah, o dano O dano é em área O dano é em área, viu? Olha lá Porra, que show de bola, cara Dá até pra você fazer uma estratégiazinha Uma estratégiazinha, show de bola É uma estratégiazinha Iron Hat. Já foi direto já para a cabeça. Automático. Ah não, vai abrindo uma passinha lá. Vai abrindo uma passinha conforme você vai avançando. Cara, que maneiro. Vamos lá, vamos nessa, cara. Ouço passos. Opa. Clique para aumentar o level do Fireball. Ah tá. M. Artgate. Inimigo na entrada, no portão, sei lá. Biababa. Ah! Ah! Então galerinha Postem aí Se vocês querem mais gameplay do Perf Orfezaio aí, viu Cadê eu, cadê eu, cadê eu Aqui a entrada Show de bola Bom galerinha, esse gameplay tá ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa premissa Dessa prévia do Perf Orfezaio Se gostaram galerinha, se vocês se amarraram Deixa aquele seu joinha, aquele seu like Show de bola, pra dar aquela força Pro canal Massivo, não é inscrito Afara sério rapaz Se inscreve aí, cara O canal Massivo é super show de bola Então galerinha, forte abraço pra todo mundo E até um próximo gameplay Valeu, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma